Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo sobre Gabigol, que surpreendeu a comissão técnica de Rogério Senne e a diretoria do Mengão. Vou falar também sobre o boletim médico do atleta Pedro, que saiu ontem, sentindo o adutor da coxa esquerda. Vou trazer mercado da bola, falando um pouco de negociação, o Flamengo colocando Everton Ribeiro à venda. Que história é essa que saiu no Jornal Globo? Vou explicar pra vocês o que está acontecendo e vou manter vocês por dentro de tudo o que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, calma. Deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Mano, se inscreve aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante pro nosso canal. Bom, eu começo esse vídeo já falando sobre o Pedro, né? O próprio Flamengo soltou uma nota oficial falando que o atacante Pedro fez exame e foi constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda. Também o Flamengo já afirma que o jogador já iniciou tratamentos no ninho do urubu. Infelizmente ontem, com 10 minutos de jogo, o Pedro sentiu ali a coxa e já pediu pra sair do jogo, saiu já levantando calção, já fez um gelo logo após ali ter saído, mas hoje foi constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda. Espero que o jogador se recupere o mais rápido possível. E daí, com essa lesão do Pedro, veio a grande surpresa do Gabigol. O Gabigol chegou no Rogério Senes, chegou no departamento de futebol e pediu, isso mesmo, Gabigol pediu pra viajar pra Saquarema e jogar no próximo sábado no jogo contra o Boa Vista. Vale lembrar que o técnico Rogério Senes ainda avalia a possibilidade do Gabigol jogar no sábado. Por quê? Existe um cronograma com jogadores principais do Flamengo. E esse cronograma é um cronograma de pré-temporada. Mas no domingo, o Gabigol estaria de folga, então não haveria problema nenhum se ele jogasse no sábado. Rogério Senes e a comissão técnica avaliam liberar Gabigol para ir pro jogo. Ele pediu pra sair fora do cronograma de pré-temporada porque está com vontade de jogar. Agora tem uma preocupação. A minha grande preocupação com o Gabriel Barbosa é o estado do gramado lá em Saquarema. Mano, teve uma foto de um jogo que teve lá essa semana, pelo amor de Deus, o gramado assim, muito ruim, muito ruim. O Gabigol, como a gente sabe, teve uma lesão séria no ano passado por conta dessa questão do gramado do Maracanã que estava muito ruim. Ó, muita gente me perguntando sobre o sorteio da camisa do nosso bolão. Vai ser agora. Quando eu acabar o vídeo, eu vou fazer a live no Instagram. Assim que eu acabar o vídeo aqui, eu já vou abrir a live no Instagram pra fazer o sorteio do nosso bolão, no nosso aplicativo Flazuíro. E se você quer ganhar uma camisa oficial do Mengão, baixe o aplicativo Flazuíro, vai na aba Bolão e já dá o seu palpite pro jogo de domingo. Não, de sábado, porque já está valendo, tá? Só você entrar no aplicativo, dá o seu palpite. Se você acertar o palpite e o Flamengo ganhar o jogo, você concorre a uma camisa oficial do nosso Mengão. Então não vacila não. Vai lá, baixa o aplicativo e participa. Vamos falar de venda de jogador agora? Porque o jornal O Globo soltou a informação de que o Flamengo pode estar vendendo o Everton Ribeiro. Vou explicar. O departamento financeiro do Flamengo traçou uma meta pro futebol. 168 milhões de reais em venda de jogadores. E daí, como que o Flamengo vendeu até agora? São 107 milhões. O Flamengo vendeu o Natan, empréstimo mais venda, por 27 milhões. Vendeu o Tuller, empréstimo mais venda, por 18 milhões. O Yuri César, por 30 milhões. O Lincoln, por 15 milhões. O Vinícius Souza, o Vinicão, por 11 milhões e 200 mil reais. Ainda falta 5 milhões e 200. O Caio Roque, o Flamengo vendeu por 6 milhões e 600 mil e ainda faltam 3 milhões e 300. Totalizando 107 milhões. Foi até o Wesley Ramon do Interativo que colocou esses números no Twitter. totalizando aí 107 milhões de reais. E daí, o que acontece? O Flamengo precisa bater essa meta dos 168. Não se sabe ao certo por quanto o Flamengo vai vender o Hugo. Não se sabe também ao certo se o Ajax vai manter o interesse no goleiro. Não se sabe muito bem como é que vai ficar toda essa situação. E daí, o Flamengo vai precisar vender um jogador tido como um jogador de peso. Um jogador grande. Um jogador importante. E um nome aí muito bem avaliado para ser vendido é o nome do Everton Ribeiro. Por quê? O jogador teve uma proposta na última janela do Al Ain. Al Ain. Al Ain. Esses clubes árabes aí. Esses clubes... Esses sheiks árabes aí, cheios de dinheiro. O jogador teve uma proposta. E daí, o jogador mesmo falou olha, se for bom para o Flamengo, bom para mim. E bom para o Al Ain. Para mim, não tem problema. O jogador mesmo se colocou à disposição a ser vendido. O jogador mesmo colocou-se à disposição a encarar um novo desafio. O Everton Ribeiro, hoje, no Flamengo, ele não vive um excelente momento. Ele vive um bom momento porque é um jogador que todo mundo gosta. É um jogador muito querido. Tanto pelo grupo, como pela diretoria e também pela torcida. É um cara excepcional em questão de família. Em questão de educação. É um cara fora de série e do sério. de tão gente boa que é o Everton Ribeiro. E daí, o Flamengo avalia como boa a possibilidade de vendê-lo caso chegue uma proposta agora, no meio do ano. Então, do elenco principal do Flamengo, a bola da vez está no Everton Ribeiro e também no Hugo Souza, que já tem aí essa sondagem, misturado com um pouco de proposta, misturado com uma série de coisas, com o Ajax. O Flamengo se reapresentou hoje. Jogadores do elenco principal estão treinando em dois turnos, na parte da manhã e também na parte da tarde. E o Flamengo vem se preparando aí para essa temporada. O Flamengo já agora, em abril, tem uma decisão, a decisão da Supercopa do Brasil, que vai ser contra o Palmeiras, a princípio, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E depois, o Flamengo já tem já o início da taça Comebol Libertadores, que começa no dia 20 de abril. E a Libertadores vai ser o seguinte, seis semanas seguidas. Então, terça, quarta e quinta, que são os dias de Libertadores, mas vai ser seis semanas. Por exemplo, dia 20, dia 27, depois dia 3 ou dia 4, não sei, depois dia 10, assim. Nessa pegada, durante seis semanas, vai se fazer a fase de grupos para poder igualar o calendário e a Libertadores conseguir terminar no final de novembro, como é o planejamento da competição. Já o Campeonato Brasileiro só começa no dia 30 de maio. Essa aí, assim está programado, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Quando começar o Brasileiro, já vai ter terminado, vai estar já na última semana já da Libertadores, dessas seis semanas aí da taça Comebol Libertadores. Então, o Flamengo tem que estar muito bem preparado, o Flamengo tem que estar muito bem ajustado, muito bem fisicamente. É por isso que o Rogério Senna está fazendo esse trabalho específico com jogadores que são tidos aí como o elenco principal do Mengão. E a gente, é claro, segue acompanhando tudo que está se acontecendo, tudo que está se passando. Mas eu queria saber de você uma coisa. Você, torcedor, venderia o Everton Ribeiro? O que você faria se você fosse o Flamengo? Você acha que do elenco principal o Everton Ribeiro é um jogador a ser vendido? Você acha que o Flamengo deve vender ele para poder bater essa meta dos 168 milhões? Coloca, por favor, nos comentários. Seu comentário é muito importante para o nosso canal. Seu comentário é muito importante para todos nós. Comentem e comentem bastante. Eu quero saber a sua opinião. Bom, falando ainda de Mengão para a gente poder terminar o vídeo, deixa eu passar mais essa notícia. Uma boa notícia que o nosso querido massagista Seu Deni, o segundo funcionário mais antigo do Flamengo ainda em atividade, o Seu Deni, ontem recebeu a primeira dose da vacina. Mano, que coisa legal, que coisa bacana. Eu fiquei feliz demais com essa notícia do Seu Deni. A gente infelizmente perdeu o Tio Jorge, mas graças a Deus o Seu Deni já está imunizado. Imunizado. Graças a Deus está tudo certo com o Seu Deni. Já recebeu a primeira, daqui a pouco recebe a segunda e se Deus quiser a gente vai passar por esse momento tão ruim, tão difícil que a gente está enfrentando nos dias de hoje. Então é isso, pessoal. Você que não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo. Nós estamos chegando, eu já disse, a um milhão e meio de inscritos. Eu conto muito com você. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre falo, é muito importante para o nosso canal, é muito importante para todos nós. Então botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa aí o teu like. Se você quiser comprar produtos oficiais do Mengão, camisa, calça, bermuda, tudo original, loja Nação Lobro Negra da Rodoviária. Lá você encontra todos os produtos, tudo que você quer e tudo que você precisa. Só chamar eles no WhatsApp 219-98-64-6665. Vou repetir, 219-98-64-6665. É o telefone, só chamar e falar que viu aqui no Flazueiro. Beleza? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto, você já sabe, e valeu. Ah, molecão, é nóis. Tamo junto.